Vamos que vamos Foi certa manhã Que me deu um insight geral Onda de swing, groove Ideia flutuante, alto pra audiovisual Tudo veio à tona Quando o sol bateu na mente Parafuso, solto, puro som Swing, mamelugo, ideia flutuante Só a galerinha do bem, né? O que é que eu vou fazer? Agora Pra ficar legal Tá no manual É Funk nacional O que é que eu vou fazer? Agora Pra ficar legal Tá no manual É Funk nacional Foi então que tudo clareou Clareou, clareou E tava bem na minha frente Tudo já foi dito na canção Foi dito no refrão Você também já conheceu Vou tocando o barco numa relax Numa tranquila Levando a fila numa boa Seguindo os mandamentos Blacks Swing, mamelugo, ideia flutuante Só a galerinha do bem Só a galerinha do bem O que é que eu vou fazer agora? Pra ficar legal Tá no manual É Funk nacional O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? É Pra ficar legal Pra ficar legal É Tá no manual É Funk nacional É Funk nacional Tá no manual Tá no manual Tá no manual Do funk nacional É É Oh-oh-oh-oh-oh-oh! Break down, break down! FUNK! Essa é a hora De todo mundo dançar juntinho como num baile de outrora Quem tem mais idade frequentou Zimbabwe, Blackmagic, musicalha Mas tem muita gente jovem que conhece também Aprendido dos pais, todo mundo no baile dança junto Pra lá, pra cá Aê, quero ver geral, geral, geral Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Paga, 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 paga O baile funk Ele tá funk Tá bonito, hein? Todo mundo junto Vamos de rolê Toca uma ideia Vamos com a galera Todo mundo junto Vamos de rolê Toca uma ideia Vamos pra galera Vamos de rolê Toca uma ideia Vamos pra galera Vamos de rolê O que é que eu vou fazer agora? Pra ficar legal Tá no manual É do funk nacional O que é que eu vou fazer agora? Pra ficar legal Tá no manual É do funk nacional Tchau, 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 tchau Obrigado.